Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566. Mais um vídeo na Régis Bittencourt, agora quase, quase chegando, subindo a Serra do Azeite. É, quer vir comigo? Vamos conversar um pouco? Vamos bater um papo? Me acompanha nessa viagem? Venha comigo então. Fala galerinha! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo joinha? Estamos chegando na Serra do Azeite. Já fiz vídeos aqui, vocês já viram também. Mas como já faz um tempo, nada mais nada menos que a gente pode fazer mais um, não é verdade? Então estamos quase chegando na Serra do Azeite, da Finho CF410, o bichinho agora vai forçar. Ele vai forçar porque vamos subir, vamos começar a botar pra andar pra cima agora. Galerinha, no vídeo de hoje eu quero bater um papo e quando a gente vai vendo essas imagens maravilhosas aqui, quero comentar com vocês, né? Me perguntaram uns dias atrás, Jardim, o que é que tu gosta de assistir no YouTube? Tu não assiste só teus vídeos? Não os meus, eu assisto. E reassisto e assisto. Na hora da edição eu olho umas 50 vezes, depois da edição que eu postei eu olho. Então, de vez em quando eu pego uns vídeos antigos pra assistir também, né? Mas além dos seus, o que é que você gosta de assistir? O que é que você gosta de procurar lá no YouTube? Me fala, conta pra nós. Então hoje eu vou comentar com vocês, vou falar um pouquinho do que eu assisto, quem eu sigo, quem são as pessoas que eu tô sempre seguindo, né? Então, galera, vamos começar pelos canais de caminhão. Tem vários que eu assisto, mas eu vou comentar alguns aí que eu tô sempre dando uma olhadinha. Um, é um canal muito conhecido de todos vocês, que é o Nene, o canal do Nene, né? O canal do Nene é um canal que eu assisto muito. Eu tenho uma época que eu assistia e depois parei de assistir. E hoje eu voltei a assistir há um tempo atrás por alguns motivos. Um, porque é um cara muito conhecido, todo mundo fala dele, né? Mas ele tem algo de especial que me chama muito a atenção. O cara é um empreendedor. O cara é ninja, né? Eu sempre digo, ele ganhou o público pela simpatia. Tenho até foto com ele, quem vai lá no meu Instagram vai ver que eu tenho foto com ele. Conheci ele pessoalmente. Mas, além de ser um cara simples, ele é um cara guerreiro, um cara que me chama muito a atenção nessa parte. No começo eu olhava, mas depois comecei a não gostar muito, ele fazia muita palhaçada. É verdade, não tô, não tenho que medir palavras aqui pra falar. Eu não me agradava muito, assim, ficava fazendo muita coisinha ali. Aí depois, com o tempo, comecei a olhar novamente e comecei a ver algumas coisas diferenciadas nele. Um cara que tava quebrado e hoje se tornou um grande empresário aí dos caminhões, né? Um cara que tem uma visão muito grande através do YouTube, né? Ele soube aproveitar essa gama de inscritos, de seguidores dele pra também buscar patrocínios pra ele, buscar formas de alavancar a vida dele. Então isso me chamou muito a atenção e eu comecei a acompanhar pra ver de repente, né? Quem sabe um dia eu também não consiga crescer um pouco mais. Não digo só no YouTube, mas crescer na parte de empreendedorismo, enfim, né? Hoje eu sou um funcionário, mas quem sabe um dia eu não tenho um negócio meu próprio. E não necessariamente tem que ser nos caminhões, mas a gente, assim, dessa forma a gente vai vendo como é que as, né? Vai se espelhando e vai tentando buscar. E eu acho ele um cara muito inteligente nessa parte. Ele é muito, muito inteligente. Então uma das coisas que me chamou muito a atenção de começar a ver os vídeos dele. Então eu acompanho muito, né? Ele busca patrocínios, busca pessoas parceiras dele aí pra alavancar um dos negócios dele. E isso me chamou muito a atenção. Depois, pessoal, até já vou comentar, eu até acompanhei alguns vídeos. Não acompanhava muito, mas eu acompanhei alguns vídeos que eram da Paquita, né? E hoje, inclusive, o Nenê e a Paquita formaram um casal aí de YouTubers, né? Um casal de YouTubers aí que estão fazendo sucesso aí pelo YouTube. Então, ela também, vez em quando, eu assisti alguns vídeos, até era inscrito, mas não assistia direto os vídeos dela, né? Mas, vez em quando, eu assisti e acabei hoje vendo os dois. E até notando, assim, que os dois têm medo que essa parte de empreendedorismo também. Ela é bem inteligente também nessa parte. Então, acabou dando um casal bem legal ali. Eu acho que eles têm muito futuro ainda, como casal e como investidores, empreendedores, né? Estão sabendo aproveitar as oportunidades aí que eles estão tendo. Outro canal que eu sempre acompanhei, acompanhei algumas vezes, que foi o canal do Jair. Então, o canal do Jair também. Galera, cortando o assunto. Não sei se vocês estão vendo aí na frente. Caminhão tombado. Ah, pai do céu. Isso não foi agora. Isso foi mais cedo. Uma câmera fria. É câmera fria, galera. Ou baú seco. Não, baú seco. Baú seco. É um baú seco. Um... Costelinha. Costelation. É um baú. É um baú. É um baúzinho. Tá? Mas, enfim. Vamos lá. Pessoal, e aí? O Jair é um cara que tem muitos anos de YouTube. Muitos e muitos e muitos anos. Talvez tenha sido um dos pioneiros no YouTube aí, de caminhão, né? É um cara aí que eu acho que ele também tem uma humildade bem grande. É... Acompanho vários vídeos. Não acompanho direto também, mas acompanho vários. Sempre que eu posso dar uma olhada nos vídeos dele lá. Inclusive, já comentei aqui no canal. É... Sobre ele. Então... O cara aí que eu gosto de assistir os vídeos. É... Diário de um Caminhoneiro. O nome do canal dele. O Jair. É... Outro canal que eu assisto muito de caminhão, né? É... Tá Sheila Belavera. Alguns vídeos eu tenho visto. Não assisto muito, sim. Mas, algumas vezes, como... E se eu fiz comentário, ela ainda empreendeu em caminhões também. Então, todo mundo fala. Às vezes, quando eu vou lá, dá uma olhadinha nos vídeos dela também. É bem conhecida. Tem o... Zé Carlinhos. Zé Carlinhos. Zé Carlinhos. Eu acompanho muitos vídeos dele. Zé Carlinhos é um youtuber novo. Novo, mal dizer, né? Já faz alguns anos também. Mas eu conheci ele nos primórdios do canal dele. Zé Carlinhos. Um grande abraço aí. A gente tinha um grupo de youtubers. E... E o Zé Carlinhos fazia parte lá. Eu lembro que eu já tinha aqui uns 4, 5 mil inscritos. E o Zé Carlinhos ainda não chegava aos mil inscritos. A gente tinha uns 400, 500. E eu via que ele um dia ia ter sucesso aí. O Zé Carlinhos já deve estar aí hoje. Uns 8, 9 mil inscritos. Talvez até mais. Não. Uns 8 mil ele tem. Então, o Zé Carlinhos é um cara que eu gosto. Um cara humilde, humilde. Gente boa pra caramba. Né? O... Deixa eu ver outro. Mal Assombrado. Já fiz vídeo com ele. O Mal Assombrado acompanho ele. Tem o... A Tati La Carcule. Acompanho alguns vídeos dela também. É... O marido dela trabalha aqui na Transportes Grau. Né? O Carlos Abranches. Um grande abraço. Já fiz vídeo com o Carlos Abranches. Pode procurar aí que tem. Vídeos com o Carlos Abranches aí. Né? Um casal aí que eu também gosto muito dos vídeos deles. Deixa eu ver. É... Tem muita gente. Eu tô falando primeiro dos caminhões, tá? Dos caminhões aí que eu tô falando. Tem... Ah, o... O... O Marinheiro da Estrada. Grande abraço ao Marinheiro. Marinheiro, eu tenho vídeo com ele. Fizemos vídeo. Ele fez comigo. Eu fiz com ele. É Marinheiro. Um parceirão aí. Marinheiro já tá com o canal lá. Deslanchou o canal dele também. Né? O Marinheiro acho que faz vídeo todos os dias. Né? Então, Marinheiro. Um grande abraço pro Marinheiro. Assista os vídeos do Marinheiro. É... Tem lá o... Amor de Soca dele, como ele diz, né? Lá com o baú seco. Ele... É... Um... Não é 16, 20. Mas é um Mercedes lá. Um bigudo. Né? Um caminhão. Truque. Com um baú compridão lá. Então, o Marinheiro da Estrada e a esposa dele. Um grande abraço pra eles. Acompanho também. Deixa eu ver. Vlog 18 Rodas lá nos Estados Unidos. Acompanho o canal. Né? O canal bem legal. Foi dos prioneros. Os primeiros que eu comecei a assistir. É... Ah, tem o... Tem o... Tem o canal do... Fugiu o nome agora aqui. Deixa eu pensar. Pensando, pensando. É... Tem... Bom... Enfim. Tem vários canais que eu assisto. Mas agora vamos falar de outros carros. Sobre carro. Sobre carro. Os canais que eu assisto sobre carro. Eu assisto muito, galera. Canal... É... 7008. 7008. É um canal... Como ele diz. Diferenciado. É um dos canais que eu sou mais apaixonado. Só fala de carro rebaixado. Cara... É... Canal top, será? Assim, é um dos canais que quando eu abro o YouTube... Geralmente eu vou lá, já dá uma olhadinha o que que ele tem de novo. É... Muito top, muito top. Uns canais pra quem gosta de carro rebaixado. Aconselho procurar. Os carros rebaixados tem vários, vários canais aí. Inclusive eu assisto vários aqui. Mas o 7008 Filmes é um... É um canal que o meu coração... É... Foi um dos primeiros canais de carro rebaixado. Cara... Uma humildade... Uma humildade incrível também. Né? O Ale da 7008. Né? Então... Curizão lá. O Ale... Gente boa. Guria, assim... Que cresceu no YouTube. É... Cara especializado em filmagens também. Ele trabalha com... Com filmagens e tudo mais. Mas ele cresceu no YouTube... Pelo conteúdo, mas principalmente pela humildade dele. Eu... Assim, ó... É... Até vou dizer assim que eu... Eu gosto... Eu gostaria sempre de me espelhar. Sempre que eu posso. Tento me espelhar no Ale. O Ale... É um cara... Tem uma humildade muito grande. E quando ele faz os vídeos dele... Independente da pessoa que esteja por ali. Ele conversa. Ele filma. Ele mostra. Cara topz. Eu ainda quero fazer alguns... Quem sabe um dia... Ter oportunidade de fazer vídeos de encontros de carro rebaixado. E quem sabe um dia até encontrar o Ale. Né? E fazer um vídeo com ele. Porque é um cara que eu sou um grande... Eu sou fãzão do Ale. É... Sempre que posso. Nos últimos dias agora estava em Tupeba. À noite estava sozinho lá no apartamento. E... Estava sempre olhando os vídeos dele. Tirei... Eu não estava... Fazia horas que eu não acompanhava. Então... Comecei a acompanhar uns 7.800 filmes. Deixa eu ver outro. Aí vamos falar um pouquinho sobre Drift. É... Bruno Bar. O canal do Bruno Bar. Eu quando comecei a assistir sobre Drift. Quando comecei a conhecer sobre Drift. É... Eu... Os primeiros canais que eu achei ali foi do Bruno Bar. O Bruno Bar estava começando com o canal no YouTube. Estava começando acho que até com o Drift também. E... Hoje ele tem um canal... Explodiu aí o canal do Bruno Bar. Cara assim que eu acho fenomenal. Ele é um cara... Um grande empreendedor também. Um cara que... É empreendedor. Né? Um cara que tem uma visão pra frente. Né? Ele tem a... Hoje ele faz parte de uma equipe ali. Da Drift Show. É... Ali de Balneário... Balneário Camboriú. É... Na verdade agora eu estava lembrando-se... Porque eu vi que ele... Ele é da equipe do Pneu Story. Eles... Eles criaram agora uma equipe nova. Eu vi agora esses dias... A Pneu Story. Não sei se é pra 2022. Ele faz parte da Drift Show. É... Bom... Enfim. A Drift Show é um evento que tem em Balneário lá também. Eventos de Drift. Inclusive a Drift Show é uma equipe que participa do Beto Carreiro World. Né? Aqueles caras lá que fazem os... Os Hot Wheels lá. Andando de lado. Aquela é a equipe da Drift Show. E eles tem... E talvez fazem eventos lá em Balneário lá de Drift. Né? Então o Bruno Barr... O... Xerife Barion. Cara, o Xerife Barion... O cara assim... Outro que é uma humildade. O cara assim também. Participa de eventos internacionais. O cara lá tem um Mustangão das antigas. O carro é um... Uma loucura aquele carro. Né? É... O cara que eu sou um fãzão também. Assim... Porque eu queria conhecer muito o Barion. Assim... É um cara que... Pô... Demais, demais, cara. Demais, demais. É... Procurem lá o canal do Xerife Barion. É... O... O Diego Iga. Também tem um canal no YouTube. O Diego Iga, pra quem não sabe. Ele participou de um... De um... De um evento... É... Americano, se eu não me engano. Que era um reality show. De Drift. E... Diego Iga e o Barion foram. O Barion era um dos mais cotados. Pra ganhar aquele... Só que deu problema no carro dele lá. E ele acabou não conseguindo... Não conseguindo ir pra final. E acabou que o brasileiro Diego Iga. Trouxe o troféu pro Brasil. Foi... Grande campeão do evento lá. Diego Iga... É... Um cara esplêndido, assim. Um molecão aí. Que conquistou o Brasil aí no Drift. Hoje é um dos caras... Mais conceituados. Né? No Drift do Brasil. É... Deixa eu ver... Aí tem o canal Drift Show. Tem o canal da... Do... Do... O canal do... Drift Brasil também. Né? Então são alguns canais que eu acompanho... De Drift. De Drift. Tá? É... Depois o que mais que eu gosto de olhar? Eu gosto de escutar música. Né? Gosto de escutar bastante música. Às vezes eu abro... O YouTube dá pra assistir um pouco de música. Dependendo do dia, da hora. Né? O que que você gosta de assistir? Cara... Eu sou apaixonado por Hungria. É... Eu sou um cara muito eclético pra música. Muito, muito, muito eclético. Tá? Mas pra mim... Mas pra mim... É... Hungria... Porque eu gosto de carro rebaixado. E Hungria fala sobre... Os carros baixos. Sobre... É... Carros... Sobre... Enfim... Então... Eu sou um apaixonado por Hungria. Então... Eu assisto os vídeos do canal do Hungria lá. Gosto muito de assistir sertanejo. Né? É... Gosto muito... Galera, vocês não tem noção. Eu sou um apaixonado por música. Vocês não tem noção que eu gosto de assistir sobre esses programas de calouros de crianças que cantam. Eu fico apaixonado. Eu sou um chorão. Quem não sabe, galera? Eu sou uma das pessoas mais choronas que existem na face da terra. Eu tenho vergonha, às vezes, de assistir alguma coisa ao lado de alguém. Porque... Parece que eu entro naquele lugar ali e eu me emociono. Eu choro mesmo. Não tenho vergonha de dizer. Mas eu tenho vergonha, às vezes, de estar do lado de alguém chorando. Então, quando eu vou assistir algum programa, pelo menos, de criança cantando e fazem... Cara, eu... Me derrepo. Eu sou um chorão nato. Então, gosto muito de assistir sobre música, né? É... Alguns esportes, né? Gosto de assistir também alguma coisa. No YouTube eu não procuro muito. Procuro uma MMA, né? É... O canal do UFC lá. Sobre lutas. É... Muay Thai, que foi um esporte que eu pratiquei durante alguns anos. É... Jiu-Jitsu. Então, gosto muito de assistir lutas de MMA. Minha paixão. Então, eu tive o prazer de uma época treinar junto com o Nazarino Malegari, o argentino. Lá em Floripa, lá. O Nazarino Malegari é um especialista no... No... No MMA, né? Já lutou o Belator. Já lutou... Já lutou... Pra quem assistiu aí, Ultimate... Ultimate Fighter, na televisão. Ele participou, se não me engano, no segundo, terceiro evento lá. O Nazarino Malegari é um cara esplêndido. Tive o prazer de conhecer e treinar junto com ele lá. Conheci pessoalmente o Manezinho da Ilha, né? Que era o... Fugiu o nome agora. Lutador do UFC. O Thiago Tavares, né? Vários outros que iam lá na academia. O mestre Peu, então. Que treinou grandes nomes aí do MMA nacional. Caras que participaram do UFC, né? Nomes como o José Aldo, né? O mestre Peu preparou já ele a partir de Muay Thai. Então, fiquei durante algum tempo lá treinando com o mestre Peu. Ele é meu professor de Muay Thai. E tive o prazer ali de quando ele treinava. Vinha gente de fora treinar com ele. Se preparar pra alguma luta. E a gente acabava indo conhecer o pessoal lá na academia. Então, sou um apaixonado por MMA. Né? MMA é... Um nome assim, um esporte que eu... Fico doido. Fico doido. Enfim, galera. Um pouquinho... Um pouquinho... Do que... Do que eu curto no YouTube. Do que eu gosto de procurar. Do que eu gosto de estar vendo aí quando eu tô parado. Né? Então... Falando um pouquinho pra vocês. Enquanto vocês admiram essa imagem maravilhosa aí da Serra do Azeite. Já vamos... Há um tempo grande já de vídeo. Então tá na hora de a gente terminar o vídeo. E... E nos despedindo. Quero... Agradecer a todos que estão aí do outro lado. Né? Todos que estão nos acompanhando. Todos que estão... Sempre prestigiando nossos vídeos. Clicando. Dando joinha. Dando seu like. É... Deixando seu comentário. Né? É... Você que... Que... Tá aí do outro lado agora. Não é inscrito no canal. Inscreva-se no canal. Nos ajude a crescer. Né? Clica lá no sininho. Quando você quiser se inscrever. Vai aparecer três sininhos. Clica no sininho de cima. Não esquece de postar um vídeo. Já vai notificar você. Você já olha o vídeo lá. E vai ver que... Vamos dizer sempre conteúdos novos. Sempre mostrando coisas novas pra vocês. No meu dia a dia. Enfim. Né? É... Então... Quero agradecer. Principalmente a quem já é inscrito. Que vem... Vem sempre... Tá sempre nos acompanhando. E não nos deixou pra trás. Mesmo a gente passando um período aí sem postar vídeo. E sempre você está por aqui. Muito obrigado. Um abraço a todos. Que Deus esteja aqui. Que Deus esteja a sua vida. A vida da sua família. Que Deus esteja... Esteja jogando muita... Paz, amor. É... E principalmente... Principalmente saúde. Né? E não esqueçam. Vacine-se, galera. Eu já estou com as duas doses. É... Da... Da minha vacina. Estou 100%. Né? Mas continuo usando máscara. Não deixei de usar máscara. Então vacine-se. Faz parte... Ah... É... Pra gente... Quanto mais as pessoas se vacinarem. Mais rápido. Vamos tentar... Extinguir essa doença. Esse... Vírus aí. Que tomou conta do mundo inteiro. Beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe. Beijo no coração de todos. É fui. Eu vou... Eu vou... ... Se inscreva no canal.